Olá pessoal, tudo bem? Olha, novamente aí a Páscoa chegando, estamos assim às portas da Páscoa, então assim, o que eu quero mostrar para vocês hoje é que a Páscoa não é só oves de Páscoa, nós temos muitas outras coisas e eu quero mostrar para vocês hoje o nosso crespinho, olha que lindo, olha que gostoso, eu vou ensinar vocês a fazer hoje esses crespinhos, as criançada vai adorar e nós vamos decorar também nesse cone, tá bom? E dá para vocês aí ganhar mais um dinheirinho na Páscoa, vender crespinhos, rende muito e dá para ganhar o dinheirinho e a gente fazer aí a nossa poupança, né? Então vamos lá que eu vou ensinar vocês a fazer esses crespinhos, vem comigo! Para os nossos crespinhos nós vamos precisar de 500 gramas de chocolate já derretido, eu estou utilizando aqui o chocolate cobertura, tá? Cobertura fracionada, meio amargo, e aqui 50 gramas de flocos de arroz. Então nós vamos fazer essa mistura, vou colocar aqui o meu flocos de arroz no chocolate e mexer. Pode ser flocos de arroz, pode ser também aquele crocante de amendoim, que é uma delícia, o que vocês quiserem, tá? Aqui então eu misturo com o flocos de arroz com o chocolate, olhando aqui eu acho que vou colocar mais um pouquinho de flocos, eu posso colocar aí de 50 até 80 gramas de flocos, então eu falei no início 50 gramas, mas eu posso agora chegar e colocar mais um pouquinho. Pronto, agora sim, ó, ficou bem gostosão. Vamos montar os nossos crespinhos então. Aqui nós vamos começar colocando então com uma colherzinha pequena e nós vamos fazendo nossos crespinhos do tamanho que vocês quiserem, ok? É que nós vamos fazer uma decoração, então eu quero crespinhos pequenos. Vamos levar para a geladeira até que ele cristalize, ele tem que fazer agora a cristalização dentro da geladeira. Muito bem, nossos crespinhos já estão prontos, agora eu coloquei aqui um pouquinho de chocolate branco para fazer algumas decorações aqui, tá bom? Então vamos lá. Bom pessoal, nas lojinhas aí, vocês agora vão achar que tá tudo muito fácil agora, né? Esse cone, é um cone onde a gente vai trabalhar fazendo as nossas decorações dos crespinhos. É um cone, olha que bonito, e vem junto, ou então vocês podem comprar separado, esse saquinho, que é o saquinho para cone, tá? E nós vamos colocar aqui os enfeites, pode colocar o que vocês quiserem aqui dentro, balinhas. No caso, a gente vai colocar, claro, os nossos crespinhos. Então vamos colocar tudo aqui, uma quantidade de crespinhos, para a gente colocar dentro do nosso cone. Então vamos lá. Vamos lá. Pessoal, até a próxima receita, e eu venho aí com mais coisinha para vocês trabalhar na Páscoa, tá bom? Beijo, tchau, tchau!